O amor é fixe, mas... E agora sim, vamos ao amor é fixe, mas só às vezes e a começar até com o que vamos ouvir aqui atrás porque se vamos dar conselhos amorosos precisamos também de uma boa banda sonora e por isso mesmo já vamos ouvir aqui Marvin Gaye atrás Entretanto, já cá está Agora, o que é que vai acontecer? Vamos então ler as mensagens que tu enviaste para o nosso Instagram Instagram 968-689-229 também está a valer e o primeiro é muito simples A Marisa Mel pergunta Magui, como é que eu faço conversa com o rapaz? Para começar Qual é a tua tática? A minha tática... É que eu não tenho tática Normalmente, a maneira mais secreta eu acho que é o que toda a gente faz é aproveitar uma historiezinha no Instagram e responder qualquer coisa perguntar uma pergunta para não ser tipo, ou lá Já não existe o engate pessoal? Mas o que é que se diz numa primeira pergunta? Por exemplo, tu respondes a um story mas dizes o quê? Usas o contexto da história, não é? Sim, claro Por exemplo, sei lá Se estiveres a treinar Se estiveres a treinar... Boa Alguma sugestão para quando eu uso? Ah, isso é uma búdica? Sei lá, ou... Não sei Ou a pessoa põe uma fotografia em algum sítio Ah, costumo ir aí imensas vezes Estão percebendo? Sim, sim, sim Olha, temos aqui mais um Sim, sim, sim Temos aqui mais um Vamos manter o anonimato das pessoas porque merecem isso, não é? Claro, claro Há aqui uma pessoa que pergunta como é que faço para um rapaz notar em mim gosto dele, mas ele mal sabe da minha existência Dar nas vistas, sem ser demasiado Exato Sem de repente parecer que estava a dar tudo Por aquele likezinho no final das fotos Sim, aquele likezinho O primeiro foi bom Sorrir Sorrir Eu também acho Mas depende, ou seja Não sei se a pessoa... Depende do contexto Se está à tua frente Se é através das redes sociais Exatamente Se é meio creepy, não é? Se é meio creepy, não é? Não é tipo... Se via todo na escola Fazer que acho estranho, não é? Evitar isso Imagina Lá estás, por através das redes sociais É o clichê É o que toda a gente faz Mas é o que às vezes... Aquelas reações Aquelas reações O likezinho maroto Olha, temos aqui alguém Eu acho que vou dizer O início do nome é Nico Ok? Isto não compromete nada E diz assim Relação à distância com 7 horas de diferença O que fazer? Pois Eu percebo Agora dizia Acaba É muito É demasiado Não É assim A minha relação à distância sempre Tu tens uma relação à distância Eu tenho uma relação à distância A minha relação à distância sempre resultou muito bem Só que não... Não são 7 horas Não são 7 horas Exato Eu não sou por aí 45 minutos E o que é que uma relação tem de ter à distância para resultar bem? Tem de ter confiança Quando as pessoas estão juntas É assim Eu não importo nada Ter uma relação à distância Porque durante a semana Eu tenho o meu trabalho Ele tem o trabalho dele E aos fins de semana Claro que nem todos os fins de semana Nos conseguimos encontrar Mas quando nos encontramos É tipo... Aproveitamos muito melhor o tempo Exatamente Aproveitamos muito melhor o tempo Fazemos coisas Não ficamos só em ganhar E como eu nunca me habituei Isto também é importante Eu nunca me habituei a ter uma relação com ele Sem ser à distância Todos os dias Ou seja, não foi Estávamos sempre juntos E depois de repente deixamos estar E de repente houve uma cabra Certo Sempre foi longe Então nunca me... Pronto Sempre foi assim Por isso eu não conheço outra realidade ainda Sem ser esta Mas... Pois, sete horas é um bocadinho mais chato Sete horas é muito difícil Mas eu acho que se faz Também na verdade o que muda é a viagem Imagina, em vez de fazeres uma viagem De uma horinha ou duas Faz uma viagem Tens de perder aquele dia para fazer a viagem Mas depois... Perdes aquele dia E se calhar aquele dia de avião Que é o trigo mais caro Exatamente Esse é que é o problema E não é uma viagem que fazes Dez vezes ao ano Não é uma viagem que fazes Todas os fios de semana Mas para veres a pessoa que mais gostas Não dás esse dinheiro Eu acho que dás Claro que dás Claro que dás A questão é que não dás tantas vezes Quanto gostarias Sete horas é uma viagem Mas não, não acabes As vezes sete horas é muito tempo Não acabes Não acabes Também acho que dás Tenta Tenta Sim, sim, sim O que é que temos mais? Temos uma mais intensa Mais intensa? Mais intensa Qual é o que é? Como superar uma traição Ok Oh diabo Supera-se, não se supera Perdoa-se, não se perdoa Ou seja, é sempre sendo garantido Que não se perdoa Epá, não Não perdoas Não perdoas Isto é um tema Isto é uma É uma bifurcação Sim, sim, é mesmo Pois é, é um tema difícil Depende ou não depende Não sei Ah pá, não Eu acho que lá está A partir do momento em que há traição Não há confiança Pois a partir daí já não se confia Depois fica tudo uma chatice Depois é discussões Então neste caso é mesmo para dizer acaba Epá, eu não conheço o contexto nem nada Pois é que o contexto das pessoas também muda muito as coisas Sim, à partida eu diria que é melhor focar-te em ti Na tua vida, nas tuas coisas E pronto Há mais pessoas Há mais peixes no mar There's plenty of fish in the sea O que é que tens mais, Dr. Oliveira? Olha, para já não tenho mais nada Temos música Exatamente, temos música Até porque vamos ouvir o Justin Bieber E foi O Amor é Fiche, mas só às vezes Que para quem está a ver no YouTube Já sabes que vai voltar O Amor é Fiche Mas só às vezes